72 horas, esse fato acontece três vezes no ano só, acho que esse ano é a minha terceira vez que eu faço 72 e hoje eu vou fazer aquele vlogzão que a galera que gosta, vou indo pro trabalho vão ser três dias de trabalho direto, o que acontece? meu primeiro plantão agora vai ser na psiquiatria vou abrir o portão aqui com o pé vai ser na psiquiatria o primeiro plantão, depois eu vou para o pronto-socorro do hospital particular e depois eu volto para o pronto-socorro do hospital público, vamos embora galera eu vou pedir, deixa eu ficar todos os dias da minha vida meu pai galera, acabei de tomar a terceira dose da vacina Pfizer terceira dose o plantão está bem tranquilo, já almocei, agora é meio dia e vamos seguindo em frente galera, agora eu estou separando a minha edicação com o horáriozinho marcado prescrição aí eu vou separando, conforme as prescrições eu vou separando de horário 10, as duas, 10 tiafina, prometazina, alperidol, espiridona vamos que vamos galera, agora estou fazendo a evolução estou evoluindo a galera toda aqui a gente trabalha de dois técnicos, sua colega foi almoçar eu estou um período sozinho aqui não tem nenhum paciente agressivo não tem ninguém contido tem dois que são agressivos, mas eles estão tranquilos é tudo levado também na conversa você consegue levar o plantão bem tranquilo agora eu já mediquei todo mundo todo mundo já almoçou, já foi medicado agora está todo mundo deitado, só tem um tomando banho e agora eu estou só checando as medicações que eu acabei de administrar e estou fazendo a evolução se Deus quiser, vai ser um plantão bem tranquilo hoje não vai dar correria e eu só vou conseguir descansar só 6 horas da noite agora são 2 horas da tarde 6 horas da noite eu vou tomar um café já janto e volto depois e vou até as 3 acordado eu vou ficar da noite até as 3 da manhã acordado para ir descansar só 3 horas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vlog vou deixar o link do grupo na descrição também e 72 horas galera faz muito tempo que eu não fazia essa doideira mas vou gravar para vocês verem como é a rotina de um técnico de 72 horas de plantão eu acredito que vai ser bem tranquilo no domingo que vai ser mais pesado mas é um plantão bom então vamos que vamos galera finalmente está quase acabando um horáriozinho para eu tomar um banho tive que fazer injeção em 3 pacientes para eles que estavam muito agitados para eles se acalmaram agora voltaram a agitar de novo mas graças a Deus está tudo bem ninguém agrediu ninguém e vamos seguindo valeu galera depois eu só faço vocês finalmente minutinho de paz agora eu vou pegar uma coisa parada aqui no carro e vou descansar um pouco para depois voltar às 10 e ficar até 3 horas da manhã que bom acho que a galera não está muito agitada está tranquilo só um lá que está um pouco alterado mas se Deus quiser até as 3 vai ser de boa se cansar agora tomar um banho tomar um café esperto eu não costumo jantar mas vamos ver valeu galera galera de volta só que agora eu não posso falar muito alto porque os pacientes estão dormindo televisãozinha aqui em cima eles ficam assistindo a televisão esse paciente está muito agitado tem uns pacientes muito agitados tem um contido e um que é agressivo está solto mas foi medicado estou gravando perto assim para vocês ouvirem mas o negócio está sinistro aqui são 5 pacientes um contido e dois de agressivo não contido eu tenho que ficar bem ligado entendeu agora são 10 horas eu tenho que ficar até as 3 com o olho arregalado aqui porque se não se o bicho pegar aqui eu tenho que me defender e tentar chamar ajuda é bem intenso esse momento de trabalhar à noite mas a gente tem que ter um psicológico bom para se habilitar entendeu aí eu vou assistir uns podcasts aqui umas pregações e ficar ligado neles que eu estou bem de frente para ele entendeu coloquei uma cadeira aqui para tipo uma defesa essa cadeira já é uma defesa para mim entendeu se eles vêm eles não conseguem passar da cadeira para cá e aqui eu já estou ligado para ficar de pé não pode ficar sentado não se vêm você não pode ficar sentado não você fica da altura deles e fala firme então é isso aí galera quando for três horas eu falo de conselhos de novo para dizer como que foi a noite mas se eu quiser vai dar tudo certo vou dar uma estudada aqui no celular e ficar bem ligado neles aqui tamo junto tá gostando do vlogzão aí deixa o like tem muita gente reclamando aí de qualidade do vídeo do jeito o canal está crescendo mas eu não estou fazendo um vlog de qualidade galera porque aqui é na correria cara meu celular é um Xiaomi Note 8 bem antigo já tem dois três anos comigo e a imagem é essa e questão de iluminação essas paradas também não esquentam da cabeça não porque eu faço do jeito que dá para o vlogz ficar bem natural isso aí é só para passar a experiência mesmo para vocês de estar aqui galera infelizmente o vídeo que tem que ter duas horas vai ter que ser para a próxima tomei a vacina ontem de manhã 10 horas agora quando foi a noite começou uma dor articulação sem contar no braço da injeção deu pra caramba e não na hora veio uma dor depois e depois começou a solta o pé doer dor de cabeça fiz uma temperatura de 38 estou moadão mesmo com aquela sensação de febre agora são quase quatro horas da manhã vou descansar já passei pelo médico peguei um testado porque não dá para trabalhar amanhã não se eu me arriscar trabalhar amanhã eu vou trabalhar muito ruim a gente não rende então vou descansar agora galera até amanhã valeu galera cheguei em casa agora ia só pedir desculpa para quem esperava o vídeo de 72 horas infelizmente não vai acontecer devido a ter ficado mal por causa da vacina tomei um grama de espirona agora a gente vai melhorar agora eu estou com dor de cabeça começou depois que eu tomei a vacina tomei 10 horas da manhã quando foi de noite comecei a sentir dor no corpo articulação veio a dor de cabeça fiz uma febre a febre passou sozinha não tomei nada de noite porque eu queria ver como que ia ficar e eu achei a noite que era uma bobeira achei que ia passar rápido achei que acordar melhor mas quando eu acordei acordei com tudo tudo pior a dor pior a dor de cabeça pior só a febre que não ficou fiquei com 37,5 estava desceu mas ficou febrículo mas agora ainda estou com dor de cabeça muita dor no corpo principalmente na planta do pé parece que sei lá parece que estou pisando no asfalto quente então é isso aí galera esse ano não sei se eu vou conseguir cumprir com vocês um plantão de 74 horas o vlog mas ano que vem com certeza eu vou fazer um vlog bem maneiro para vocês do plantãozão e vai ficar bem bem maneiro para vocês verem como que é na prática ontem na psiquiatria foi um plantão basicamente tranquilo não teve nenhuma intercorrência porém pacientes agitados cinco pacientes dois agressivos e três não agressivos um teve alta que não era agressiva e ficou quatro só que uma desorientou tivemos que fazer contatação física o agressivo desperta a noite toda então a gente tem que ficar bem atento mas deu tudo certo o negócio é você ter medo na palavra não demonstrar medo e ter postura sempre manter a distância para não ser surpreendido mas é um serviço bem difícil galera para se trabalhar em psiquiatria tem que ter perfil porque é bem difícil homens e mulheres mulheres também trabalham já trabalhei com mulheres na psiquiatria as mulheres também mandam muito bem porque a mulher é mais fraca fisicamente que ela não trabalha na psiquiatria a mulher também tem que ter pulso firme que dá para trabalhar na psiquiatria também valeu galera até a próxima aí vou descansar ficar de molho sábado e domingo de molho em casa para dar uma melhorada e voltar as rotinas tamo junto galera valeu tchau Obrigado.